Música 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 Vocês vão precisar De vergamota, kiwi Banana Maçã Uvas Uma faca E palito de dente Vocês vão pegar essa mimosa Ou vergamota Não sei como é que vocês chamam E com uma faca Vocês vão tirar A tampa dela Essa que eu estou mostrando aí Tanto de um lado Quanto de outro Música 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 Depois de ficar dessa forma Assim Dos dois lados A gente vai cortar Dessa forma que eu estou cortando Com a faca Duas orelhinhas Como se fossem, né gente Duas orelhinhas Que essas serão as orelhinhas Do nosso bichinho É bem fácil É bem simples Só cuidado Música E eu vou descascar E eu vou descascar A mimosa Pelo menos até a metade Não toda, tá gente Tirem com calma Até um certo ponto Deixando o restante Ainda grudado A casquinha grudada Na fruta E cortem assim Em formato oval Ela vai ficar mais ou menos assim E a frente Com as orelhinhas cortadas Vai ficar assim Música Vocês podem também Deixar a criatividade Né Tomar conta de vocês Peguem um Uma canetinha E desenhem Olhinho Boquinha Porque a casca Não vai fazer parte Da comida Então dá pra desenhar nela E vai ficar assim Esse é o produto final Espero que vocês gostem Música Música A próxima fruta Que eu vou usar É a maçã E a uva Vocês lavem bem Tanto a uva Quanto a maçã Eu já tirei a uva Do cacho Então fica bem mais fácil Música Vocês vão cortar a maçã Dessa forma Que eu tô cortando Música 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 Tipo triangular Assim Eu vou fazer isso Com toda a maçã Vocês podem cortar O número de peças Que vocês vão usar Que vocês vão usar No caso Música Música Vou pegar um palitinho De dente Que eu mostrei pra vocês Música E vou colocar Dessa forma Espetar Dessa forma Na maçã Pra atravessar Até o outro lado Vocês podem colocar Mais pra baixo Tá gente Não precisa ser No meio dela Botem bem mais No final Assim Na pontinha Da maçã Vocês vão colocar Dos dois lados E vão colocar As uvas Do lado Também Como se fossem As rodinhas Do carrinho Música Música Eu enfeitei Ele e Coloquei Tipo uma pista Assim De corrida Só pra vocês Verem Que fica bem Parecido Música Música Com o kiwi Eu vou cortar Tirar toda a casca dele Vou descascá-lo Por inteiro Música Música Nós iremos cortar O kiwi Ao meio Música E depois Ao meio De novo Ao todo Vão ficar Quatro partes Música 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 É Quatro partes De cada metade No caso Ele ficar Desse estilo Assim Compridinho Sabe Do jeito Que vocês Estão vendo Aqui no vídeo Música Música A banana Eu vou descascá-la É claro E Também Vou cortá-la Ao meio Música 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 Essa é a tangerina Hum Lembrei o nome É A tangerina Vocês vão fazer a mesma coisa Vocês vão despedaçá-la Né No caso Tirar gomo Por gomo E também Limpar bem ela Ali Na Naquela Partezinha Que ela tem Tipo uns Pelinhos Assim Umas Pelanquinhas Sei lá E Vamos pegar Um prato Raso Né Porque Esse fundo Aí É o que eu tenho No caso No momento Ele é branco Então destacaria Mais aquilo Que eu vou fazer Para vocês Mas se vocês Tiverem um prato Raso Branco É bem melhor É Eu vou começar A fazer No caso O chãozinho Do meu Da minha Paisagem Né Do meu Prato Decorado E vai ficar Dessa forma Nós vamos Então Para o tronco O tronco Do nosso coqueiro Ele vai ser Feito com A banana Aquela que a gente Cortou ao meio Eu vou encaixar Para caber Né Vai ficar meio Distorcido Por causa do prato Mas Né Vocês podem fazer Num prato Rasinho E eu vou montando O coqueirinho Então Com o kiwi Da forma Que pareça Um coqueiro É claro É Esse prato Decorativo Ele É uma boa Indução No caso Para quem Não come Frutas Ou para Criança No caso Para o seu filho Filha Que dá uma motivação Maior Para comer Frutas Né Com esse prato Decorado Não só com esse Com os outros Que eu preparei Para vocês E eu achei Bem bonitinho De mostrar Para vocês Que dá Para fazer Algumas ideias Legais Espero Que vocês Tenham gostado E não se esqueça De inscrever No canal Se vocês Gostaram Do vídeo Também Dê um like Aqui para mim Para me ajudar Na divulgação Muito obrigada Um beijo E até a próxima E até a próxima